Não, mano, eu acho que todos os testes que eu passei, eu não passaria nenhum. Mano, não teve... Sabe o que ter? Tinha que ter um teste de negociação, um teste de lacração e um teste de... De moral, entendeu? Pra ver se um dia se colocar eles pra bater de frente com alguém, conversar alguma coisa, negociar alguma coisa, pra ver como seria que eles iriam se comunicar, entendeu? Tinha que ter um teste assim. Vocês não acham?